Galera, se eu falar pra vocês que vai ter Goku Super Saiyajin 4 versus Goku Super Saiyajin Blue no novo anime de Dragon Ball Heroes, cês acreditariam? Não, não sei, não, mas é verdade, tô falando sério. Hummm, tá legal. Ah, então... Ei Nerd Trunks, vou meter aqui. Como prometido no último vídeo onde eu comentei sobre o que a gente pode esperar do primeiro episódio do novo Super Saiyajin Blue versus Goku, Xeno Super Saiyajin 4. Bom, cara, se você ainda não viu o vídeo, eu conselho você assistir, afinal, cara, todos os vídeos vão vir com conteúdo indispensável se você não quiser perder nada sobre o novo anime. Ok. Bah, 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 oi. Bom, cara, dito isso, vamos logo falar sobre essa luta épica, né, que tá praticamente confirmada que vai acontecer. É, rapaz, eu tenho fonte. Eu tenho fonte, você sabe quem é a minha fonte? Tioquilla! É, rapaz. Acho que uma das principais batalhas que os fãs mais discutem e debatem em grupos é quem é mais forte, Goku Super Saiyajin Blue ou Goku Super Saiyajin 4. Rapaz, que porrada! Tá nessa parada aí, meu irmão? Eu sou juiz, eu sou juiz. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui no canal dando a minha opinião, dizendo que, pela lógica, seria o Goku Super Saiyajin 4, pelo simples fato do Goku 4 ser alguém com bem mais tempo de preparo e treino. Mas... Pelo que foi demonstrado no Dragon Ball Super, o Goku Blue aparenta ser bem mais forte. Se uma luta entre eles acontecesse na mesma época, ou seja, sacou? No mesmo ano, eu apostaria no Super Saiyajin Blue. Mas será que isso vai acontecer no anime? Quem será que vai ganhar? Você sabe? Tá falando comigo? É, cara, é você, é você. Eu vou estar falando com quem, rapaz? Eu não sei! Assim como no vídeo anterior, do primeiro episódio, também vou dar a minha opinião me baseando no mangá e no game. Afinal, o anime é uma adaptação do game juntamente com o mangá. E só pra avisar, a luta deles está sim confirmada que vai acontecer, já que no game e mangá ela acontece. Sem falar que no site oficial do Super Dragon Ball Heroes, no topo do site tem a imagem do Goku cheio no Super Saiyajin 4 vs Goku Super Saiyajin Blue. E ainda na aba da sinopse tem a pergunta Goku Super Saiyajin 4 vs Goku Super Saiyajin Blue. Mas agora fica a dúvida. Como é que ela vai acontecer nessa batalha? Quem que vai ganhar? Dragon Ball GT vs Dragon Ball Super. Afinal, qual é o mais forte? Goku Super Saiyajin 4 ou Goku Super Saiyajin Blue? Bora ver isso. Eu já perguntei isso antes. Nem que todo eu vou perguntar de novo. Mas enfim, você já sabe. O primeiro e óbvio é o seguinte. É que são dois Gokus diferentes. Dois Gokus que possuem transformações iguais, como o Super Saiyajin 1, 2 e 3, mas também possuem transformações únicas, como o Blue e o Super Saiyajin 4. Embora os dois sejam o Goku, eles não são a mesma pessoa. Você entende, rapaz? É igual esse Peter aqui, aquele Peter do Facebook da Terra Plana. São dois Peter diferentes. Aquele cara acredita em Terra Plana. Já eu é também. No mangá, cara, o Goku, Vegeta e Yamaha encontram o Goku, Sheno, e os Gokus descobrem que eles possuem transformações diferentes e eles resolvem testar a força um do outro. O que, obviamente, a gente quer muito ver. Que que é isso? Afinal, isso pode ser um crossover muito irado que a gente tá esperando faz tempo. Diz aí. Rapaz, vai servir de base pra muita coisa. Muitos argumentos aí de grupo de Facebook. Olha aí, rapaz. Eu tava lá no anime. Eu vi. Agora não tem mais o que tu falar. Ó, tá complicado. Tá, ok, mas eu sei que vocês querem saber. Peter, quem ganha é o Blue ou o Super Saiyajin 4? Bom, cara, no game é o Yant. Isso é sério? Não, lógico, né? Vai, no game quem ganha a luta é o Goku Super Saiyajin. Isso mesmo, né? Tipo, pra quem tava apostando no Blue, cês estavam certos. O Blue ganha pra uma ligeira vantagem. Mas se você tá achando que os dois vão parar por aí, cara, cês tão enganados. Porque eles, além de se juntarem pra tentar fugir do planeta prisão, eles ainda vão enfrentar juntos vários outros inimigos. Olha esse team up. Cara, é o Goku Super Saiyajin, o Goku 4, tá até complicado. E se eu bem conheço o Dragon Ball, a gente pode esperar que durante essas lutas, né, os dois evoluam e quem sabe até... Olha só, galera. Quem sabe até não role uma fusão entre eles. Que viagem é essa, véi? Para, para. Eu quero agora que você pause o vídeo aí e pensa, cara. Olha a fusão dos dois. Um Goku Super Saiyajin 4 Blue. Pô, cara, fala sério nesse muito pico das galáxias. Ah, Peter, mas aí já vira bagunça. Por quê? Eu não acho. Eu não acho porque eu quero mais é ver essas misturebas. Pô, a vida é cheia de mistura, rapaz. A gente tem que ver essas coisas, colorir tudo, entendeu, cara? Você vai deixar de ver só porque vira bagunça? Isso não é canônico, cara. A gente quer mais é ver como é que ficaria. Ele tem toda a razão. Em resumo, galera, a gente pode sim esperar esse grande combate entre o Goku Blue versus o Goku Super Saiyajin 4 com uma vitória do Goku Blue que vai estar um passo acima do 4. Mas também a gente pode esperar que durante essas lutas os dois evoluam e enfrentem inimigos ainda mais poderosos. Quem será? Quais são os inimigos mais poderosos que uma dupla como essa? Rapaz, quem? Será Naruto? Quem? Não sei. Luffy, você diz aí. É complicado, né? Te vejo. Te vejo um ninho de verbo, hein? Obrigado, obrigado de verdade se você está deixando o like agora e se você já deixou o like, um muito obrigado também. Obrigado a você que é inscrito, obrigado a você que ativou o sininho. Cara, valeu de verdade. Eu não tenho como agradecer e expressar em palavras. Aliás, tem sim, por isso que eu estou expressando. Me dá um abraço que eu não possa, eu estou aqui desse lado. Valeu, cara. Eu volto no próximo vídeo. Obrigado, fui! Obrigado, acho. Obrigado, quantity. Obrigado, inventory. Obrigado, Barry, Obrigado.